Fala aí rapaziada, tô aqui, são 10h30 da noite, já tô começando a arrumar minha mala pra amanhã de manhã tá saindo, a coisa tá séria, mal cheguei de Minas, já tô trocando de mala pra ir pros Estados Unidos, e tô com uma malinha aqui especial, né? Ei, tchau, tchau, será que eu passo com essa mala aí na imigração, hein? É, Arthur, boa, boa, fala aí, e aí, não demora não, hein, manhã? Demora não, hein? Ah, vai, vai, vou arrumar minha mala aí, vai, se escolha aí, malé, vai, valeu, boa, vou tentar passar com essa mala na imigração, malé.